Glorioso São Miguel Arcanjo, Poderoso vencedor das batalhas espirituais, Vinde em auxílio das minhas necessidades, espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal E todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, Derrotai todas as forças malignas E iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel Do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste. A voz conferido. Separa-me o guerreiro valente. E conduzi-me nos caminhos da paz. Amém.